E eu usei isso na campanha eleitoral, eu falava, olha, vários governos que passaram gastavam 300, 400 bilhões de reais ano pagando juros de dívidas sem tomar nenhuma medida para corrigir esse problema. E o Lula chegou, pegou 10 bilhões só e atingiu 40 milhões de famílias favoravelmente com o Bolsa Família. Isso é um impacto extraordinário, mereceu ganhar uma eleição, duas eleições, soube trabalhar, com pouco dinheiro melhorou a vida de muitos brasileiros. Curiosamente, outras ideias também, como a renda básica que o Suplicy lançou, o Milton Friedman apoia. Então, se a gente descarimbar e procurar o que há de melhor, nós vamos nos surpreender, nós vamos descobrir que há coisas onde nós podíamos estar juntos e fazendo coisas boas juntos, em vez de simplesmente cair nessa briga que não está levando o Brasil para o lugar certo.